Fala aí seus variados, já fala isso na daga em mim bolada de Rayala Tela Morte, clica, se inscreve e compartilha, se demora já trago um hit pra vocês do canal TTF aí com o moleque cello, aí design em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio trago o copo cheio e nós armado até os dentes, trazendo Rayaconsciente, let's get it! Ele gastando dinheiro na chain, eu tô gastando essa merda e design do que vale esse lixo de fã pra um moleque que nunca teve nada Não há dinheiro, eu tô raiz e dinheiro, se minha coroa ainda tá na quebrada Nego, se você der pra pala, pra nego não paga, eu viro seu cão É melhor você dever pro Serasa do que dever pros moleque da Tchó É melhor você falar do que paga, do que paga, do que cê não desenrola Desenrola no cabo da XT, eu não quero carona da VT Eu posso ser aquilo que eu quiser na medida do quanto que eu posso fazer Quanto que eu posso lucrar, quanto que eu posso investir Nego, eu falo o quanto eu quero, não, na medida que eles querem ouvir Eu sou arquiteto, brinco com design, minha novinha estuda design Esse moleque que fala meu nome na net, me lembra o Isaac do Vine Meu hater é um caça fantasma, minha corrente é um caça danada Meu saldo tá igual um caça-palavra Esse moleque é um recorte e cole, da água do trap e te falta um mole Na minha quebrada, a verdade é um, se você plantou, haha, cê cole Cê plantou feiura, não cole, beleza, certura não dá espaço pra tristeza Não quero que meu inimigo passe fome, mas eu nunca vou pôr ele na mesa E o cap, em todo mundo sabe se é barra, nego nunca desperdice Nunca foi tão fácil pra fazer dinheiro, hoje em dia gastar que tá sendo difícil Ele gastando dinheiro na xein, eu tô gastando essa merda de xein O que vale esse lixo de fome, um moleque que nunca teve nada Ele gastando dinheiro na xein E está aí seus variados Cello aí, design aí Som pesado moleque Que trabalho, que beat Que vibe insana A rítmica, a vibe sinistra moleque Que beatzão, qualidade, a letra então nem se fala Flowzinho do moleque, insano Clipezinho também, com qualidade sinistra E moleque, parabéns Parabéns pelo trabalho Insano, insano demais Rítmica, mais um rítmica, gostou? Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like Mas não me vai, fiquem todos com Deus